E fiquei sabendo que em Catanduva ia pousar um Airbus. Tá louco, Latam! Zebu morreu, ele se fudeu. Cogumelo é meu. Sou maluco banguelo, de cabelo amarelo. Gosto de cogumelo. Os versos tão singelos, minha bela, meu amor. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. E a Lili tá achando uns cogumelos aí. E eu tava vendo um vídeo, cara, da Olga do Brasil, né? Não sei se vocês chegaram e viram aí. E fiquei sabendo que em Catanduva ia pousar um Airbus. Tá louco, Latam! Latam confundiu o aeroporto de Catanduva com o aeroporto de São José do Rio Preto. Manobrou o avião. O bichão já tava a 300 metros do aeroporto, cara, do solo. E aí teve que arremeter. Olha, imagina só o susto. Isso aí me fez lembrar uma época que... Vocês lembram da época da Vaca Louca? Teve uma vaca que foi atropelada lá no pasto, cara. Eu fiquei imaginando quando ela chegou lá no céu. Os caras perguntaram pra ela. Do que você morreu? Aí a vaca da frente, louca. A outra, louca. Aí essa outra vaca perguntaram. O que aconteceu com você? Morri num pasto. Que jeito? Atropelada por um avião. Louca. Vaca louca. Porque acontece umas coisas. Já é a segunda, então. Latam, né? Já é a segunda na região de Catanduva. Cuidado. Aí o bichão pra vocês, hein? Os caras iam pousar um Airbus, cara, num aeroporto lá. Um A300, não sei o quanto lá. Não deve ser um aviãozão gigante, né? Porque ele ia pousar em Rio Preto, né? Mas, acho que é o A320. Não lembro agora da Latam. Ah, essa é mesmo. Essa aqui é a notícia, ó. Avião da Latam. A320 erra a pista e por um triz a torre conseguiu evitar uma tragédia. Eu acho que é isso aqui mesmo. O avião seguia para São José do Rio Preto saindo de Campinas. Não, de Guarulhos. Só que, equivocadamente, o piloto quase pousou na pista errada, na cidade de Catanduva. Se o pouso não tivesse sido abortado, o tempo e a chance de ocorrer uma tragédia estavam dados, pois a pista de Catanduva é 50% do tamanho da pista de São José do Rio Preto. Cara, eu fico imaginando. Olha, tem um áudio aqui. Deixa eu ver se dá pra mim ouvir isso aqui. A320, Rádio Preto. Possível, eu sou o ponto da A420. Por gentileza, a KDV solicitou novamente a 120.4. A320, Rádio Preto. Silêncio. Eu preciso, eu vou para encerrar, eu vou me lembrar. A420, confirmando a informação, você está visual com Catanduva, tá? Chame com a tonelha que é devido, por gentileza. O cara, o piloto, o cara não, é o comandante, né? Vamos ver o devido respeito. Ele estudou pra isso e por isso que não teve uma tragédia, ele viu. Mas ele se enganou, cara, parece que deu um problema no GPS do avião. E ele achou que a pista de Catanduva era a pista de São José do Rio Preto. Ele estava a 300 metros do chão quando ele arremeteu. Cara, ele ia pousar no aeroporto, cara. Ó, só dado técnico aqui, ó, eu estou pegando agora aqui pra vocês verem. A pista de Catanduva tem 935 metros de comprimento. Tamanho menor que o recomendado para aeronaves A320, né? Então o A320 não consegue. A pista recomendada no manual do A320 é de 45 metros a largura da pista. A pista de Catanduva tem 20 metros de largura e o avião precisa de 45 metros. O mínimo, o mínimo, seria 30 metros. Então ele não cabe naquela pista, de jeito nenhum. Ia ser uma tragédia, cara, uma tragédia, né? E eu não sei se a galera viu aí, mas teve gente que viu, né, Catanduva. Ah, deixa eu ver, que tem até um vídeo que ele passou pertinho. Rapaz, cara, é o bus aqui, moço. Ah, o cara até falou. Pô, mas sabe que a nossa cidade gosta das coisas assim, sabe? De evoluir e tal, mas... Contar umas histórias aí que acontecem. Agora vai falar que pousou um Airbus em Catanduva, ele não acredita. Mas é isso aí, cara, é só loucura. Olha que perigo, né, cara? Mas acontece, né? Coisas da vida. Quero que aí que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. E eu tava vendo um vídeo, cara, da Olga do Brasil, né? Não sei se vocês chegaram a ver aí. Ai, caraca, velho. Coitado, né, velho? O pessoal criticou ela. Eu sei o que ela tá passando, porque eu já passei por isso aqui no canal, né? Quem me segue há bastante tempo sabe que eu já sofri uma onda dessa de encheção de saco, velho. As pessoas não entendem o que a gente tá falando e começam a julgar. E a maioria das pessoas que julgam nem sabem o que tá falando. Cara, eu vi o vídeo da Olga, não tem nada de mais, cara. É que ela botou, acho que uma camiseta da União Soviética, cara. E aí, putz, já era, né, cara? No Brasil, hoje, infelizmente, nós estamos desse jeito, né? Radicalizando pros dois lados e aí complica, cara. Eu não quero, sabe? Eu não quero nem entrar muito em detalhes disso aqui, porque senão daqui a pouco o nego já vai me cancelar também. Vai falar que eu fico enchendo o saco, apoiando o comunista. Ou então, se eu falo do outro lado e os caras falam que eu sou de extrema direita. Nossa, velho, isso aqui tá muito ruim. Se você não viu o vídeo, cara, entra lá, assiste. Se você tá com preconceito de ver o vídeo, não custa nada, cara. Assiste. Se você achar que o vídeo não presta, você dá um dislike nela lá. Mas de boa, né? Isso acontece, cara. Não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou, velho. E quem ele tentou agradar, ainda... Até crucificaram o cara, velho. Então... Ah, eu vi. Tem uma outra que tem também. A Lili tá procurando umas cavernas aqui, que a gente viu uns vídeos. Tava querendo conhecer. Cavernas? Foi atrás de cogumelos. Então, olha que cogumelo vermelho, né? Bonito? É, eu nunca comi, não. Naquela outra caverna aqui perto, acharam um branco grandão, gigante mesmo. E a Lili tá achando uns cogumelos aí. Tô procurando uns azuis. Tô doidinha. Cogumelo azul. Ai, meu Deus do céu. Cogumelos azuis. Quem conhece cogumelos azuis? Você já conhece cogumelo azul? Não conhece a música? Cara, eu vou indicar pra vocês. Procura aí no YouTube. Quem não conhece, é uma música do Ventania. Eu não vou pôr ela aqui, porque eu acho que dá direitos autorários, sabe? Mas é uma música assim, ó. Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé, pedindo carona, violão na costa, eu vim de São Tomé. Sabe? Não sei se você conhece. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Como que é? Não. É, não. Zebu morreu, ele se fudeu. Cogumelo é meu. Ai, meu Deus do céu. É muito boa, cara. É muito boa. Ó, Ventania, muita gente aí vai falar, ah, é vídeo de maconheiro. Cara, ele é mesmo, cara. Ele é o cara da fumaça louca. Todo mundo sabe. Só que, ó, meu, as músicas são legais, cara. Se você não tá fazendo nada, não conhece, vai conhecer, cara, ó. O cara chama Ventania. Essa música que eu falei, um pedacinho da letra, chama Cogumelo Azul. Mas tem várias músicas lá, sabe? Acho que ele tem um CD só, mas são várias músicas legais. Tem um pedaço que anda na rua, né? É. É, não, tem aquele pedaço. Sou maluco banguelo de cabelo amarelo. Gosto de cogumelo. Você entendeu? É muito louco, cara. Tem um outro, assim. Eu não sou daqui, sou de outro planeta. Gosto de cogumelos. Aí depois, na continuação, acho que é. É, mas eu sou daqui. É. Mas eu sou daqui, sou de outro planeta, gosto de cogumelos. É uma loucura, cara. O vídeo é ácido puro. Tá? Mas é aquilo, cara. Quem que não curte? Você não tá jogando Mario Wonder? Mario Wonder, velho. Que é lá uma loucura. Mas é isso daí, cara. Legal, legal pra caramba. Vai ouvir Ventania. Se permite ouvir coisas novas, né? Gabriel Pensador tá com uma música que é nova aí, né? E é a continuação da música antiga. Então, vai lá assistir, cara. Escuta. Se você não conhece a música antiga dele, né? Que é o Cachimbo da Paz. Você vai lá, escuta Cachimbo da Paz, né? E ouve, pega a letra lá e... Sabe? Acompanha a letra, né? Que no Cachimbo da Paz, no final, mataram o índio, né? É um spoiler. E no Cachimbo da Paz 2, ele ressuscitou o índio, cara. Muito louco. Vai lá ouvir a música. Então, foi legal mesmo. Demorou, acho que, uns 20 anos pra sair. Faz 25 anos depois que ele fez a continuação da música. E vale a pena, cara. Vale muito a pena, né? Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Muito louco, muito louco. Vai ouvir, cara. Vai ouvir, porque quem fica fechado, não aprende nada, não, cara. Tem que ter essa vontade aí de aprender coisa nova, ouvir coisa nova, sabe? O cara não pode ser preconceituoso. Ontem eu tava ouvindo uma música aqui, que é do cara, chama Patrício Teixeira, cara. Olha só como que faz tempo, cara. A música dele é de 1926, cara. Que é a Tristeza do Jeca, né? Não sei se alguém conhece aí a Tristeza do Jeca. Ontem eu tava ouvindo aqui, até a Lili parou pra... Hã? Que que é essa música aí, né? Música velha, e é muito velha, sabe? É música de voz do Brasil. Aí ele canta lá... Esses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor Eu sou como o Sabiá Quando canta é só tristeza Desde o gai onde ele está Esse versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor Eu sou como o Sabiá Que quando canta é só tristeza Desde o gai onde ele está Cara, eu acho que eu vou usar essa música como tema do meu canal É muito bonita, não é não? Fala a verdade, né? A gente fica ouvindo coisas assim, novas, só, sabe? E aí você bate com uma música velha dessa, antiga, pra burro E lógico, ela tem versões mais novas, né? Vários cantores já cantou Todo mundo já cantou essa música no Brasil Até eu já cantei agora aqui no YouTube essa música, né? Então, acaba que tem pra todo lado Mas essa aqui é a versão original Eu fiquei sabendo, cara, que esse cara arrebentou nos rádios Em 1926 e 1927 E tocava pra todo lado, velho Todo lugar que tinha um radinho Tava sintonizado nas rádios e ouvindo isso daí Tocou isso na AM, nas ondas curtas Então, meu, você imagina Esse cara não ficou rico Porque é uma época que ninguém ficava rico Né? Ninguém ficava rico cantando Tava vendo uma vez Aguinaldo Timóteo Tava falando isso É... Que... Ele tinha que pedir dinheiro Em cima dos caminhões, cara Ele cantava e pedia a grana lá pro povo Porque não ganha, cara Não ganhava Não era que nem hoje, né? Canta dois pedacinhos da música Fica repetindo o tempo todo Com um batuquinho E fica milionário Hoje é assim E...